Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do Banco Inter o cartão com aproximação contactless nas maquininhas agora com o seu cartão novo, vai ter aqui a função contactless você terá aí a opção de utilizar o cartão direto nas maquininhas por aproximação e também vou mostrar para vocês utilizando o aplicativo é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, o Banco Inter divulgou nas redes sociais seu novo cartão black e também os demais cartões com a tecnologia contactless eu entrei em contato com o Banco Inter para confirmar a veracidade da informação e foi me passado que realmente é um novo cartão com aproximação onde vem a opção contactless nos seus novos cartões, tá certo? O que vai acontecer então com esses cartões? Serão trocados assim que for vencendo os cartões ou quando o cliente solicitar um novo cartão será enviado com a tecnologia contactless porém, não é necessário vocês ficarem ligando para o Banco Inter para pedir um novo cartão porque será trocado mediante as solicitações ou problemas com seus cartões e assim o banco vai trocando a base dos seus clientes para que eles possam usar a nova tecnologia do cartão direto na maquininha do cartão eu vou mostrar para vocês aqui fazendo um teste com o cartão na maquininha para vocês verem mais ou menos como que vai ser o seu novo cartão quando você for fazer sua compra com o seu novo cartão do Banco Inter basta você aproximar a maquininha que vai funcionar dessa forma a operação e por enquanto, como nós não temos um novo cartão ainda é um lançamento do Banco Inter eu vou mostrar para vocês utilizando a tecnologia do Samsung Pay do Banco Inter também então eu vou utilizar esse cartão do Banco Inter por aproximação, utilizando a maquininha da PagSeguro tá bom? ok certo? então funcionou dessa forma aqui a operação da maquininha da PagSeguro para vocês verem aqui basta colocar o valor da maquininha já coloquei, já mostrei para vocês como que faz eu vou colocar aqui a operação pela íris para enxergar meu olho pronto, está pedindo agora para eu me passar o cartão ok prontinho operação aí funcionando normalmente tá certo? e se fosse com o cartão eu faria da mesma forma tá? como ainda o cartão não tem a operação contactless então não vai acontecer nada não vai fazer nada porque ainda não tem a tecnologia tá vendo? ele está pedindo para inserir eu passo o cartão se eu fizer de novo ó o Banco Inter tá indo a operação tá? do Banco Inter e aí pronto tá ok aqui a operação do Banco Inter pelo cartão do Banco Inter por aproximação então funciona dessa forma o novo cartão do Banco Inter você basta ter ele na carteira e aproximar vai funcionar da forma que eu mostrei pela maquininha da PagSeguro utilizando o Samsung Pay tá? onde eu tenho o cartão do Banco Inter cadastrado no débito ou no crédito você pode fazer essa operação normalmente estou mostrando para vocês aqui nossos mimos que o Banco Inter mandou já mostrei uma vez no vídeo para vocês estou só mostrando de novo porque o vídeo é exclusivo do cartão contactless do Banco Inter e eu quis trazer para vocês essa notícia em primeiríssima mão aqui no nosso canal cartões de crédito a alta renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então gente adorei essa novidade do Banco Inter show de bola né que legal esse novo cartão contactless do Banco Inter mostra que o Banco Inter tá lutando aí para continuar vivo vivíssimo aí né disparado lutando contra essas contas digitais aí e quem sabe lançando esse cartão com tecnologia contactless logo logo não vem as pulseiras por aproximação os relógios por aproximação também porque o Banco Inter tá sempre inovando né estamos também esperando lançar um cartão travel também um cartão de débito pré-pago vamos ver se logo logo lançam também não é verdade vamos para os abraços então o abraço de hoje vai para o Diego Rezende de Araújo um grande abraço meu amigo Richard Paiva um grande abraço para você também Luiz Fernando um grande abraço para você também Rodrigo Purman um grande abraço para você também meu amigo Moisés Lima Lima um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus não entra meu cartão aqui cofrinho é dinheiro tem que colocar né até o próximo vídeo um grande abraço um grande abraço